Bom dia! Estamos aí descendo a Serra de Santos, esse momento tão especial, tão maravilhoso pra nós, curtindo aí em família, o trânsito bem agarrado, já passamos por um túnel e agora vamos passar pelo segundo túnel da Serra de Santos. Olha só que coisa maravilhosa, o trânsito bem agarrado, plena terça-feira de carnaval, imaginamos que hoje seria mais tranquilo, mas estamos aí, graças a Deus, devagarzinho, estamos chegando. Daqui a pouquinho estaremos lá na casa do sogrão, a Deni e a sogrona Rita, para comer aquele churrasque especial. Aliás, será mais que especial, porque a carne vem de volta redonda para Santos, aquele boi especial lá do açougue de Onísio, é a melhor carne da região sul-fluminense, hein? Um grande abraço, você que acompanha essa gravação, fica ligado, nós vamos passar por tudo isso aí, é bacana demais, é muito bom a gente estar aqui, vai curtindo essa gravação aí, muitos caminhões, carros pequenos, vans, muita coisa boa, vai curtindo o nosso passeio, vem comigo e você também! O motoqueiro joga ali sentado, curtindo, é muita área vir, gente, é bacana demais, ó, é isso aí, um abraço, daqui a pouco eu volto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!